Termina hoje no Rio de Janeiro o encontro que discute o desenvolvimento sustentável. Na abertura, o presidente do BNDES defendeu a participação do banco nesse processo por meio da reindustrialização do país. Ver a indústria 4.0 a todo vapor no país, com as máquinas ligadas e produtos sendo fabricados. É o que o governo federal espera e um dos suportes financeiros para essa reindustrialização poderá vir do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O presidente do banco, Aloysio Mercadante, explicou que o primeiro passo da estratégia é realinhar as cadeias produtivas, em seguida implementar uma corrida tecnológica e por fim ter foco na sustentabilidade ambiental. Nós vamos reagir, esse banco vai reagir, espero que esse seminário abra uma discussão nesse país, que nós precisamos voltar a olhar mais o chão da fábrica, é isso que o Brasil espera, geração de emprego e produção. Para os empresários, outros entraves para a reindustrialização no país são os altos juros cobrados no mercado e o grande peso da carga tributária. Nós precisamos oferecer para o setor produtivo nacional, especialmente para a indústria de transformação, taxas de juros compatíveis e um menor nível de tributação, ou pelo menos uma tributação isonômica com todos os outros setores e que elimine os resquícios de cumulatividade ao longo da cadeia, o que poderemos alcançar com a reforma tributária. É um cenário desafiador, sim, mas foram cenários desafiadores como esse que a gente teve nossos grandes saltos de desenvolvimento. Não há nada que justifique ter 8% de juros real acima da inflação quando não há demanda explodindo, mas nós acreditamos no bom senso e que a gente vá com a nova ancoragem fiscal superar essa dificuldade.